Boletim Agrometeorológico. A previsão do tempo para o produtor rural. Previsão para os próximos dias nas regiões Norte e Nordeste. São previstos chuvas intensas de até 200 milímetros no oeste do Acre, noroeste do Amazonas e de Roraima. No Pará e no Amapá, são estimados volumes menores, entre 40 e 100 milímetros. Na região Nordeste, volumes abaixo de 10 milímetros são previstos no leste da região, enquanto na porção Oeste não irão ultrapassar os 100 milímetros. Entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região do Matopiba, as chuvas serão mais intensas em Tocantins e no sul do Maranhão. No sudoeste do Piauí e no oeste da Bahia, os volumes serão menores, mas suficientes para a manutenção da umidade no solo e o desenvolvimento das lavouras. Previsão para os próximos dias na região Centro-Oeste. Os acumulados de chuva poderão atingir entre 40 e 100 milímetros em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, os valores previstos não devem ultrapassar os 50 milímetros. Apesar da redução de chuvas previstas em relação à semana passada, as condições serão favoráveis para as lavouras de soja em manutenção e colheita e a semeadura ao desenvolvimento de milho, segundo a safra, pois o armazenamento de água no solo encontra-se alto. No entanto, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, a umidade no solo pode reduzir e prejudicar o desenvolvimento das lavouras. Previsão para os próximos dias na região Sudeste. Maiores acumulados de chuva são previstos nas regiões Central, Zona da Mata e Metropolitana, em Minas Gerais, e no centro-norte do Rio de Janeiro, podendo chegar aos 100 milímetros. Mesmo elevados, esses valores representam uma redução em relação à semana anterior, favorecendo as lavouras. Em São Paulo, são previstos acumulados de chuva inferiores a 30 milímetros. No geral, as condições serão favoráveis para os cultivos de grãos, cana-de-açúcar e café. Previsão para os próximos dias na região Sul. São previstos acumulados de chuva mais significativos no litoral sul de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, com valores entre 70 e 150 milímetros. No Paraná, a previsão é que os volumes não ultrapassem os 40 milímetros, aumentando a área com restrição de água no oeste do estado, podendo afetar o milho segundo a safra. As temperaturas máximas se manterão elevadas, atingindo até 40 graus no oeste do Rio Grande do Sul. Mesmo com a previsão de chuvas, a umidade no solo continuará baixa na maior parte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, afetando o desenvolvimento das lavouras. A previsão agrometeorológica é para os dias 21 a 28 de fevereiro de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legenda Adriana Zanotto